Depois que o macaco da espécie bugio foi visto em Votorantim, a Secretaria do Meio Ambiente da cidade está alertando moradores e informando o que as pessoas devem fazer se o animal for encontrado. O macaco da espécie bugio é visto com frequência pelos moradores da Rua 7 de Setembro em Votorantim. Ele circula geralmente nas árvores dos quintais das casas, próximas a esta escola estadual. O macaco bugio não tem hora para aparecer. Ele gosta bastante aqui desse quintal, que é o quintal da casa do seu André. Sabe por quê? Ele é tratado com carinho. Seu André dá sempre um presentinho especial para ele. Coloca a banana bem nesse toco que o macaco bugio vem para comer. Outra vez eu vi ele subindo a calçada aqui, chegou aqui no meu muro, subiu o muro e entrou no quintal. É difícil ver ele, viu? Hoje o senhor não viu? Hoje não vi. A espécie é encontrada geralmente na Mata Atlântica e vive em bandos. Segundo este biólogo, o animal pode ter se separado do grupo e vai até os quintais em busca de alimento. Bugio é um animal social, eles têm uma estrutura familiar e às vezes tem briga, expulsão de algum membro do grupo. Isso pode ser um fato. Ou outro, desmatamento, por exemplo, que vai expulsando eles das áreas naturais e eles acabam sendo empurrados para a cidade. E aí vão procurar essas áreas de vegetação para habitar. Segundo ele, o macaco bugio é uma espécie ameaçada de extinção. Por ser um animal silvestre, qualquer tipo de maus tratos contra ele pode dar até cadeia. Não é a primeira vez que macacos da espécie bugio aparecem nas casas da região. Há relatos de outros primatas por aqui. Eu vi lá perto da casa da minha tia, lá pra cima, perto do Parque do Matão. Ouvi dois, um, eles estavam saindo de uma árvore e voltando para o Parque do Matão. É importante ressaltar que ninguém deve se aproximar ou tentar capturar o macaco. Isso, claro, se você encontrar por aí. Somente profissionais treinados podem fazer isso. Quem souber da localização do bugio deve ligar imediatamente para a Polícia Militar Ambiental no telefone 15 ao BDD 3218-1625 ou para o Corpo de Bombeiros no telefone 193.